Olá, hoje é a nossa 35ª aula de teclado e hoje eu vou passar para vocês uma levada rock blues com dois exercícios. Bons estudos, espero que vocês gostem. Bom, vamos ao primeiro exercício. No acorde de Dó nós vamos tocar a fundamental e a 5ª, depois a fundamental e a 6ª, depois a fundamental e a 7ª. Lembrando, a 7ª está sempre um tom abaixo da 8ª. A 7ª está sempre um tom abaixo da 8ª. Então vai ficar assim. No acorde de Dó. Depois para o acorde de Fá nós vamos descer aqui. Vai ser Fá e Dó, Fá e Ré, Fá e Mi Bemol. Então fica assim. Beleza? Depois no Sol vai ficar Sol e Ré, Sol e Mi, Sol e Fá. Assim, ó. A mão direita nós vamos fazer o acorde de Dó com 7ª. Se você faz assim o Dó, é só descer um tom do Dó aqui e fazer Si bemol. Se você faz assim, beleza, também pode fazer isso. Você faz a digitação que você achar melhor. Eu gosto dessa aqui, para manter a postura da mão. Então fica Si bemol, Mi e Sol. Dó com 7ª na 1ª posição. Beleza? Depois o Fá vai ficar assim, ó. Ó, lembra? Fá na 3ª posição. Substitui a nota Fá pelo Mi Bemol. Então vai ficar Dó, que é 5ª, Mi Bemol que é 7ª e Lá que é a 3ª. E depois, Sol na 3ª posição, ó. Você vai fazer, substituir aqui o Sol pelo Fá. Fica Ré, Fá e Si. Então, ó, retomando. Os acordes da mão direita vão ficar assim, ó. Si bemol, Mi e Sol. Esse é o Dó com 7ª. Depois vai ficar Dó, Mi Bemol, I, Lá e o Sol vai ficar Ré, Fá e Si. Tá? Então agora eu vou abrir contagem e você toca junto comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós vamos tocar o 2º exercício da aula de hoje. A mão esquerda vai continuar igual, né? O que vai mudar é que agora a mão direita não vai ficar parada, né? Olha só. Vai ficar fazendo em colcheias, assim, ó. E aí vai ficar um pouco mais interessante. Então eu vou abrir contagem e você toca junto comigo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Essa foi mais uma aula de teclado, espero que vocês tenham gostado. Você que nos acompanha e gosta das nossas aulas, ajude-nos a divulgar os nossos vídeos, compartilhando, curtindo. É importante você saber que o seu comentário, a sua crítica construtiva sempre é bem-vinda para nos ajudar a melhorar cada dia mais nas nossas aulas. Então, até a próxima aula.